Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software S2 Construtive da série Guia Rápido e hoje a gente vai mostrar como cadastrar um produto por cópia. Vamos lá então. Vou acessar aqui o cadastro de produtos. O sistema vai posicionar no primeiro produto que ele encontrar, caso tenha algum produto ali na tela. Aqui no caso a gente tem 1032 produtos cadastrados. Vou ir para o próximo aqui. Vou pegar esse aqui. O ideal é sempre pegar um produto semelhante ou um produto que esteja todo cadastrado. Que não falte nenhuma informação. Até aqui está faltando. Vou colocar aqui, vamos ver se falta mais alguma coisa. Isso aí. Então ele está todo cadastrado, não falta nenhuma informação. Aí o que eu faço? Depois que eu posicionei no produto aqui, eu venho aqui na opção cópia. Aí o sistema vai perguntar se eu quero realmente fazer a cópia. Vou dar um sim. A segunda pergunta é se quer ler código de barras. Então se tu quer usar um código de barras que vem na mercadoria, tu pode usar. É só dar um sim aqui e digitar ou ler o código, tanto faz. E se tu der um não, o sistema vai usar o sequencial próprio. Vou dar um não. Produto copiado com sucesso. Automaticamente o sistema já posiciona no produto novo. Que é essa cópia. Vai estar assim ó. Cópia de descrição. É muito importante fazer, arrumar já o cadastro na hora aqui. Por quê? Porque se tu tentar fazer uma nova cópia do mesmo produto ali. Que no caso era o perfil metálico ali. Ele vai dar um... Ele não vai conseguir. Ele vai dar uma mensagem que ele não consegue fazer cópia. Por quê? Porque a descrição não pode repetir. E quando ele tentar fazer uma cópia gerando cópia de perfil metálico. Já vai existir um. Então ele não vai conseguir. Então é importante sempre arrumar já na hora que tu fez a cópia. Arrumar aqui a descrição já. E todas as informações que precisa. Material de estoque. Os valores aqui. Se quiser mudar alguma coisa. E dar um salvar. Automaticamente eu já tenho um novo produto. No cadastro. Está zerado o estoque. Ele vem com o estoque zerado. Mas isso aí é outra. Para fazer a movimentação inicial. É outra videoaula. Certo gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.